Colusa com manguinha, dá uma olhada nesses nossos modelos de viscose, gente, ó, elas são charmosas, todas essas tem detalhes, olha aqui, que linda, e tem estampas exclusivas que você consegue compor com várias cores de calça, essa aqui tá linda, tá incrível, e dá uma olhada nos outros modelos que a gente tem aqui, gente, ó, aqui nós temos essa aqui, que tem tons de lavanda, tons terrosos, e olha, que linda que ela ficou com essa nossa calça que tem os botões, aqui do lado também tem detalhe pra você ficar linda e arrasar, já essa daqui, olha que incrível, tem tons de lima, azul, e olha que charmosa que ela ficou com a nossa calça cru de lindo, aqui, gente, essa já com tons de azul, e ela tá bem linda, e olha que incrível que ficou aqui com o jeans, gente, tem mais modelos aqui com manguinha, essa daqui também, gente, olha que charmosa que ela fica tanto com o jeans, quanto com o seu novo e bom jeans, não é isso? Porque o jeans aqui na Baba Moça tem vários modelos também, e essa daqui também charmosérrima, você usa com a calça aqui de alfaiataria de linho, e também pode usar com jeans que vai ficar incrível, Baba Moça fica na Avenida Senador Fláquer, 580 na Vila Oplides, corre pra Baba Moça! Tchau, tchau!